Eu gostaria de dizer umas últimas palavras antes desse momento que eu acho que realmente nós vamos chegar ao fim do poço Daqui não tem mais pra onde ir Foram mais de cem pedidos Todo mundo quer me ver dançando Aí ó, aí ó Lady Gaga Ok, ok Tá bom, vocês que mandam, né? Mas ó Tá? Vai ter volta Que isso, meu filho? Calma Já tá rindo Já tá, já tá rindo Você também tá rindo, já Dança gatinha, dança Calma, calma Não, nem adianta Você em casa está curioso pra saber como que eu estou de Lady Gaga Foi a dança mais pedida no blog Tá todo o Brasil querendo saber Que que esse maluco desse apresentador vai fazer de Lady Gaga Posso, posso adiantar, posso adiantar para você de casa Que são duas coreografias Duas coreografias completas de Lady Gaga Com duas roupas Tá curioso, né? Tá curioso, né? Então vamos lá Plateia, plateia melhor do Brasil Preparados? Todo mundo com a mão pra cima Então porque chegou a hora Chegou a hora Lady Gaga No melhor Do Brasil Vai! Solta o som, maestro! Dança gatinha Dança De mais! I want you ugly I want you diseased I want you everything As long as it's free I want you love Love, love, love I want you love I want you drama A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL